Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal O vídeo de hoje é o Se Arrume Comigo, bem realzão mesmo Tô com medo de me atrasar porque o evento vai ser em sampa e eu vou fazer bate e volta E aí eu preciso me arrumar antes, como eu vim gravar aqui pra vocês Tô gravando aqui horas antes Então eu vou arrumar minha make aqui junto com vocês Não sei o que eu vou fazer, não sei ainda E também vou arrumar um look O evento de hoje é o convite da Kogat E vai ter Pabllo Vittar, vai estar muito top, tá? E vocês acompanhem tudo nos stories Se você ainda não me segue lá, corre no Instagram que eu tô sempre lá com vocês E se inscreve aqui no canal, tá isso? Então bora lá se arrumar agora aqui comigo Tô com um vermelhidinho assim, que eu não sei o que é, se é uma alergia que eu tô Mas bora lá Vou usar esse BT Detox Nossa, tem que fazer minha unha Da Bruna Tavares Não sei nem o que eu vou fazer no olho, porque eu estou nervosa Sempre assim, eu sempre deixo pra última hora Me inspiro, depende do meu humor, a minha make, sabe? Se eu vou fazer mais elaborada, afinal, se eu estiver empolgada Gente, enquanto a pele absorve o produto Eu vou usar esse gelzinho aqui Da Miss Lari E essa é a cor É marrom médio Agora vou fazer o recorte da minha sobrancelha Que vocês sabem que eu não fico sem Esse corretivo eu vou usar o da Tracta Minha cor é a mate claro Terminei aqui de arrumar minha sobrancelha Gente, tá muita vida realzona mesmo Agora vou hidratar minha pele com esse nível facial Que eu estou amando Mesmo corretivo que eu passei pra corrigir a sobrancelha Eu vou passar aqui Pra uniformizar a cor da pálpebra Gente, vamos pra parte do olho agora Vou usar essa paleta aqui Que vocês estão cansados de ver Eu amo essa paleta Que eu descobri ela recentemente Da SP Colors Vou fazer esse verde aqui Depois puxar com o azul E vamos ver o que vai dar Vou limpar Eu gosto de limpar Ai cara, eu vou pensar com esse negócio da Macrylan Vou usar esse azul aqui Que eu estou ousada Não sei se vai dar certo Quero fazer algo diferente Vou usar o preto Aqui no canto Vou usar essa paleta que não tem marca Vou usar esse verde aqui Vou aplicar aqui no centro Tô indo numa ordem Que eu acho que nunca vocês viram Eu maquiando, né Vou aplicar os cílios postiços E aí depois eu venho pra pele Eu usei os cílios postiços Esse aqui tá Macrylan CL8 Tracinho 9 É isso que tá na caixinha Vou usar esse daqui Da Zanf Que vocês também já viram usando Agora vamos pra parte da pele Eu vou usar a Forever You É a cor light Da Forever You Espalhei a base já Agora vamos bora pro corretivo Agora eu vou vir com pó Sei lá Faz aquele esquema baking Da Playboy Eu vou vir com esse contorno da Elf Que ele é um pouco mais frio Esse daqui Essa bruma aqui Da Fina Severina Vou tacar com vontade Pra aderir melhor o pó E durar mais Fazer durar mais a pele, né Aí antes de secar Eu já venho com o iluminador Pra ficar aquele glow Sabe? Tipo maravilhoso Essa daqui Da Ruby Rose Vocês estão cansados de ver O blush Eu vou usar esse daqui Que ele é meio terroso Da Toca de Natureza Abaixou Obrigada produção Vou usar esse da Toca de Natureza É a cor blush Onyx 02 Greninat Eu passo o blush depois Por cima do iluminador Porque eu não gosto Que fica divisão Sabe? Do iluminador Com blush Não gosto Então eu gosto Que os dois se misturem Vou usar aquele verde primeiro Que é esse verde aqui, né Vou fazer o outro lado Já vou aplicar o rímel Na parte de baixo também A boca Ai Eu vou usar o da Forever You Mais clarinho ou mais escuro? Esse ou esse? Agora o mais clarinho Esse é o BY1 Da Forever You Da Forever You Make finalizada Eu gostei do resultado final Gostei Confesso que eu tava com medo Mas eu gostei Agora simbora Porque eu vou Agora escolher meu look Então vem comigo Tá, gente Agora vamos escolher Que roupa Ignorem a bagunça Do meu guarda-roupa Não sei que look que eu vou Porque falaram já Que tá frio em sampa E eu queria muito Ir com essa blusa Pra blusitar, né Lembra muito ele Aquelas, né Vou com essa calça aqui Vou colocar ela pra jogo Ó Ela é meio estilo militar Tá vendo? O que mais? Acho que eu vou usar esse body Porque assim Lá É uma tipo baladinha Fechada Só que Lá fora vai tá frio Só que lá dentro calor Então eu quero muito ir com esse E agora eu não sei, gente Vou pensar mais alguma coisa E aí eu já apareço pronta Pra finalizar o vídeo com vocês Gente Como eu tô sozinha pra gravar Ou corto a cabeça Ou corto o pé Mas vamos lá Vou tentar mostrar aqui pra vocês Tô com essa jogger Beige Com detalhe É militar Tô com o tênis animal print Da prego Esse modelo flat Que eu vou de tênis Pra ficar mais confortável E tô com o body rendado E vou jogar a minha parpa Por cima militar, tá Porque agora tá calor Porque a noite vai fazer frio Né, em sampa Já tá frio, né Mas enfim E essa bolsinha Geometrizada Me contem se vocês gostaram De look Agora eu vou mostrar mais um A minha make Bora lá Vim aqui na claridade natural Pra vocês conseguirem enxergar Como ficou o resultado da make Eu super gostei Porque na hora que eu fecho o olho Aparece o detalhe verde Mas é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se arrumar junto comigo Na correria No real eu usei o mesmo Então eu resolvi de última hora Porque eu lembrei Que vocês gostam Eu falei Não, vou gravar Nem que seja corrido Mas vou gravar aqui pra elas E me conta o que vocês acharam Tanto da make Do look Tá Eu quero ver os comentários de vocês Não esquece de deixar seu like E se inscrever aqui no canal Tá bom? Então super beijo Fui!